Eu, Vinícius, te recebo, Patrícia, como minha esposa. Eu, Patrícia, te recebo, Vinícius, como meu esposo. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar. Domingo, na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar. Um avião a decolar. Indo sem grata pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar. Pra sonhar. O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carro, céu. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar, a gente chegou lá. Do outro lado da montanha, onde tudo começou. Quando sua voz falou pra onde você quiser, eu vou. Largo tudo se a gente se casar. Domingo, na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar. Um avião a decolar. Indo sem grata pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar. Domingo, na praia, no sol, no mar. Ou num navio a navegar. Um avião a decolar. Indo sem grata pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar. Pra contar. Eu nada a coração. Amém.